É isso aí pessoal, voltamos com a reforma do conforto, mas como vai acontecer agora pessoal? Passamos ontem massa em tudo, eu e o Julião, mais o Julião do que eu, e hoje eu vou vir com o que? Lixando? É, hoje tem lixamento, tirar essa massa dura aí, para a gente começar a acertar ali, outra mão de massa depois, mais outra mão de massa, aí se finaliza e aí vem com a pintura. Então hoje é preparação, continuação na verdade, da preparação do nosso teto alto. Chegou agora? Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos, que vem muita coisa boa por aí. E hoje tem abraços, quem pediu abraço, aguarde que mais tarde vai ter o abraço do Malacabado. Ô Glória, bora, bora trabalhar. Antes do trabalho aconteceu um acidente, aconteceu Diva? Nada, estou tirando um pedacinho aqui, que eu mesmo que pinto as unhas e faço essas marmotas. É porque eu não vou ao salão, olha o meu salão aqui, olha. É, o salão que é o salão dela, salão da Diva, olha o salão dela aqui, olha o estojo. Diga, meu amor. Gente, seguinte, para quem está lá no Instagram, aos pouquinhos, eu dou uns spoilerzinhos de leve, de como está ficando a Diva. Ontem mesmo eu postei spoilerzinho curtinho, da Pia funcionando. É, gente, se você que não é do Instagram ainda, vai para lá. Então, assim, aqui tem delay, aqui está mostrando muito o trabalho. Amor, tem gente que não sabe o que significa a palavra delay, explica o que é delay. Atraso, os vídeos vêm atraso, porque até que o Luiz edita e tudo mais, porque quem edita é o Luiz, vocês dê parabéns ao Luiz, porque o cara manja de edição. Uuuuhuuu! Sem atrevo, porque a edição é com ele, está tudo certo. Então, assim, lá no Instagram é comigo, eu jogo na real, o que acontece no dia a dia. Aí, agora, aos poucos, eu estou mostrando onde está a pia, como que está, a aguinha já funcionando. Ontem mesmo eu fiz isso, então, todo dia eu vou estar mostrando alguma coisinha que já está pronta, funcionando. E para ver isso, como é que faz? Para ver esses spoiler, como é que faz? No Instagram, arroba Diva Viajante. E também, ó, eu quero mostrar, porque muita gente pergunta, mas e as suas roupas? Eu vou mostrar o guarda-roupa, como é que ficou organizado, já está tudo guardado, já as coisas. Se eu falar para vocês, que já está tudo pronto aqui dentro, 99,99% está pronto. Que legal, hein? Só um fio de cabelo para falar. Acabou! Ihuuu, amor! Vamos, a gente se mostrou onde, né, com o nosso Seguimores, que mandou mensagens pelo nosso WhatsApp, que são muitas mensagens que chegam todos os dias. Verdade. Aquela pessoa lá que falou que estava com depressão. A Neuza Marques. Neuza Marques é da onde, sabe dizer? Qual cidade? Ela é carioca, mas mora em Minas, ou é Minas e mora no Rio? Alguma coisa assim, eu vou ter que ver depois certinho, porque o Luiz vai falar outro abraço. A gente ficou feliz. A gente ficou feliz. Muito feliz. A mensagem dela é que ela falou assim, eu estou passando por um processo de depressão e as mensagens de vocês, os vídeos de vocês me fazem feliz, me fazem bem. Ela adora assistir a gente. Ela vem falando, amo vocês. Obrigado, Neuza Marques. Obrigado. Ela não é a primeira que fala que tem esse tipo de situação, essa infeliz, né? Depressão aí. A gente sabe que é uma coisa séria, que não é brincadeira, que não é um mimimi. Depressão é coisa séria, tem que ser tratado. E ela diz que de alguma forma, nós, o nosso canal, as mensagens que a gente passa, a maneira que a gente transmite, diz que faz bem e ela fica feliz. Principalmente que as pessoas saem também do Luiz, né? Uhul! E aqui sai tudo natural, minha gente. Aqui não é, vamos dizer, cena. Não estamos fazendo cena. Vocês estão vendo o que é? O que vem na cabeça sai. Né? É, tem hora que tem que controlar, tem hora que nem é umas merda. Tem hora que tem que ter um pi. A gente fica muito feliz de uma maneira ou de outra, tá contribuindo pela felicidade dos outros, com a alegria das pessoas. Aliviando uma dor, porque dizem que é complicado esse negócio da depressão. Nem imagino como é. Só quem tem que sabe, né? Já tive começo de depressão e sei que é triste. Nada tá bom. Você pode estar dentro de uma banheira de ouro. Sério? Nada está bom. Nada te faz bem. Você pode estar montado no dinheiro. Não, não é o dinheiro que faz. Dinheiro não é. A gente fala que é dinheiro. Não, eu tô dizendo, porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas se eu tivesse dinheiro eu ia viajar, eu ia comer melhores restaurantes. Mas a depressão, nada disso soluciona. É. Ela, você pode estar envolto de ouro, de pessoas, de qualquer coisa no mundo. A depressão, ela é terrível, gente. E a gente fica feliz e grato em saber que de alguma forma nós aqui da Diva Viajante, o mal acabado, a Diva, os cachorrinhos, que também tem muita gente que ama ver Loli Farofa. É tudo isso, é tudo real, minha gente, que vocês estão vendo. Que bom que de alguma forma a gente está contribuindo e fazendo bem para essas pessoas que estão nos acompanhando aí. Muito legal mesmo, né? Muito legal. E não é a primeira pessoa, falou, que passa por um processo de depressão, de tristeza ou de problemas aleatórios em casa, enfim. E o momento de lazer e de paz e de alegria é assistir a gente. Feliz, feliz mesmo. A gente está ouvindo e sabendo disso aí. Sabe de quem eu lembrei? Que falou que fica durante o dia todo, fica estressado na rua. Mas quando chega em casa, liga a televisão. Quem é? Severino, não é o Severino? Virgulino. Virgulino. O Virgulino é um desses. E o Wanderson Virgilino. Mas a gente apelidou ele de Virgulino porque o Luiz não conseguia falar. O Wanderson Virgulino. Virgilino. É o Virgilino. O Virgilino é uma das pessoas também, né? É o nosso amigo aí. E conta as horas para assistir aí o nosso canal. Porque ele fala, é estressante o dia, passa muito estresse, blá blá blá. Mas esse acaba, fica feliz e fica brabo quando não tem vídeo. Nossa, eu tenho o prazer de ter conhecido vocês. Eu acompanho muita gente. Eu acompanho a Kombi A2. Eu acompanho eu no Nordeste. Mas acompanho vários outros também, né? Mas vocês são diferentes, mas eu fico até sem palavra em me explicar o carinho que vocês têm pelo público de vocês, pelos seguidores de vocês. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que chegar num mínimo um milhão de seguidores. Que, nossa, Deus, que papai do céu tem que ajudar vocês a fazer isso. Para vocês continuarem a fazer isso que vocês fazem para a gente. Nossa senhora, eu não tenho palavra, eu fico até um pouco emocionado. Mas, nossa, vocês são maravilhosos. Que Deus ilumine vocês. Você está iluminando, né? E que papai do céu, tudo que vocês sonham, vai se realizar sim. Vai sim. Eu creio sim que vai sim. É isso aí. Um abraço aí para o nosso amigo Virgulino. Virgilino. Um abraço aí para a Jane e Luiz também, que falou que a novela da vida é real. E o Noar, Anaor... O Anaor. Anaor. Anaor e Greci. Pediu um beijo, pediu um abraço aí. Beijo. Também escreve direto. Sempre catapoleano, sempre está lá nos comentários, mandando feedback. A gente ama esses feedbacks. Por que a gente gosta, gente? Feedback são o retorno de vocês em cima do que a gente está postando. Falando se está bom, se não está bom, né? Está agradando? É legal. Vocês estão gostando do que está vendo? Do conteúdo. É vida real que a gente está mostrando aqui. A gente já mora há três anos e seis meses na Cubinha. Moramos aqui, ali no mundo. No mundo. A gente não tem endereço fixo, a gente não tem casa para anotar. Então a gente mostra o que está acontecendo com a gente na real. É vida real. Então se você aí gosta, escreva aí, Maracabado. Manda um recado para nós. A gente adora um recadinho. A gente está mega feliz que o canal aos poucos está crescendo. Isso é muito bom para a gente que quer viver aí futuramente de YouTube, vamos dizer assim, né? Com o salário do YouTube, né? Poxa, precisa. Precisa mais do que nunca das pessoas se inscreverem, comentarem, interagirem. Compartilhar. Compartilhar. Quanto mais as visualizações, isso ajuda muito a gente. A cada mil visualizações, parece que a gente ganha... Quer ver? Eu vou descobrir isso aí, mas é coisa de centavos, gente. Entendeu? Tem que ter não sei quantas mil visualizações para ganhar centavos. É pouco. Então quanto mais tem escrito, mais as visualizações, mais a conta vai crescer, né? É um trabalho árduo que a gente faz com prazer. Primeiro porque a gente gosta. Muito. Porque a gente faz o que a gente ama. E se a gente é retribuído por isso, a gente fica mais feliz ainda. E se a gente escuta os feedbacks bacanas como vocês têm dado para nós, aí a gente fica mais feliz. Ó, tem abraço hoje pedido para você. Não é nem do mal acabado, é para você. Eu sentei aqui para tirar esse negócio da minha unha que machucou. Ô meu Deus do céu! Mas eu já vou anotar aqui, ó. Porque tem muito abraço hoje, amor. Um abraço, um abraço. E vai lá para o Instagram. E outra coisa que muita gente às vezes esquece aí, quem está entrando agora, não está sabendo. Nós temos um e-book. Este e-book conta a nossa história, o porquê dessa vida nômade. Por que escolhemos esse estilo de vida? Conta um pouquinho da nossa trajetória, quem somos nós. Como você conheceu o mal acabado. Como a gente se conheceu, quanto tempo a gente está junto. Por que colocamos os dog aqui para morar com a gente. Por que uma mulher bonita casou com um homem feio. Eu, mal acabado aqui. Quando a gente pergunta isso, nossa, por que você é tão feio em casa ou com uma mulher bonita? A gente fala um negócio para você. A beleza não vem só de fora. Sabia? Muitas pessoas têm que entender que a beleza externa que a gente vê nas pessoas é vazia. Então, assim, não é isso que a gente... Eu, pelo menos, penso assim e não é isso que eu quero para a minha vida. Tem um monte de pergunta no Instagram aí no YouTube. Você é feio pra caramba, como é que você consegue casar com uma mulher bonita dessa? Você quer saber, amor? Explica aí por quê. Obrigado, primeiramente, pelo bonita. Mas não concordo com a frase como é que conseguiu. Não é assim. Amor não se explica. Amor acontece. Toma! Acontece. Então, assim, aqui, em primeiro lugar, é amor. Respeito, cumplicidade e parceria. Beleza, a gente olha dentro. Porque tem muita gente linda por fora, mas podre por dentro. É ou não é? Viu? Respondi as perguntas de quem fica toda hora perguntando para mim. Como é que você é feio com essa mulher bonita? E eu nunca fui atrás de... Ai, beleza! O que sai fora, beleza? Essas belezas aí dão até medo, tem hora. Ih, toma! Mas a beleza interior, a pessoa tem que ter na alma a beleza e não na aparência. E eu tenho beleza na alma, amor? Eu amo muita. Ô, grônia! Ganhei o dia! Uhul! Respondi na pergunta aí. É isso aí, gente. Ai, imagina que uma pergunta a pessoa ficar fazendo isso. É zoação. Não, Lu, eles perguntam. Isso que é um cara de pau. Eles são um cara de pau, amor. Conta a história lá de Londrina. Não, não vou contar. Conta essa história. Não vou contar. Por quê? Porque é chato isso aí. É uma coisa que te inferioriza de nada a ver. Bom, um dia eu conto pra você, gente, essa história de Londrina. Logo no começo. Mas tudo bem. Bom, tá respondido. Beijo pra todo mundo. Daqui a pouco a gente vai entrar com uns abraços. Agora o Luiz vai pro lixar e eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. E depois no Instagram eu vou estar mostrando aqui um pouquinho. Beleza. Fui. Bora trabalhar, gente. Viu? Viu? Tá respondendo a pergunta. Todo mundo fica perguntando. Nossa, você é tão feio, rapaz. Uma mulher tão bonita dessa. O que ela viu em você, malacabado? É o amor, é o amor, é o amor, é o amor, é o amor. É o amor, é o amor, é o amor, é o amor. É o amor, é o amor, é o amor. A pessoa tá ali, ó, lixando, ainda faz uma declaração, ó. Ó, é coisa linda. Ah, eu e o meu malacabado, simples assim. Seis horas depois. É, pessoal, tamo na lida aqui, né? O primo falou, malacabado, eu não tenho lixa nova. Tem umas velhas aí. Se você quiser usar, fique à vontade. A economia, né, gente? Aí, tem várias lixas que tá assim, ó. Essa lixa tá nova, mas eu acho que passaram ela em alguma coisa molhada e grudou essas coisinhas nela, mas ela tá nova, não tá ruim, não. Vou tentar limpar aqui, tirar essa casca aqui. E a gente usa essa, pessoal. Primo é inteligente, primo guarda tudo. Por isso que ele tem, por isso que é primo rico. Ele não joga nada fora. Então, eu guardo todas as lixas, guardo, jogo tudo ali. O dia que a gente usar de uma coisinha, ainda serve. Serve mesmo. Tô usando aqui e é uma maravilha. Obrigado, primo. Dei uma pré-limpada. Bora, Bill. Vamos continuar o trabalho. Agora o bichinho vai ficar tinindo aqui na Kombosa. Bora, Bill. Como sempre, chegou aqui o supervisor, o pai do teto alto. Julião, e aí, como é que tá ficando o serviço? É isso mesmo, porque você aumentou um pouquinho aqui. Eu acho que foi 3 centímetros só o teto, né? É isso. Ele tá inventando tudo nessa Kombosa. Braço robótico, fogão também do outro mundo. Mas tudo bem, deixa quieto. Mas é isso aí, ó. Tá ficando bom? Aí ele aumentou aqui. Aí teve que aplicar uma fibrazinha pra aumentar um pouquinho o teto. Chumbar ele todinho aí na fibra, né? Mas é isso mesmo. Agora tá dando essa massa. O senhor aumentou por causa do meu corpo. Ah, foi. Por causa do... É, eu aumentei alguns cistinhos aqui, gente. Porque a diva, né? Alta pra caramba. Não, não foi isso não. Mas tô lá dentro. Tá aqui que não mexeu, não. É porque ele deixou os dois tetos. Os dois tetos aqui. Dois pedaços. Aí quando encaixa... Não entra bonitinho. Não entra bonitinho. Por isso que eu falei. Ficou um pouco ressaltado. Aí eu deixei lá o meu, lá deixei o da frente. Aí deu... Mais ou menos ficou legal. Encaixou. Encaixou mais. O teu, como não encaixou tanto, aí você aplicou aqui um recurso e ficou bacana. Agora tá fazendo só esse... Cortando essa massa aí, né? Pra finalizar, pra encaixar melhor. Pra finalizar e pra dar uma massinha bonita agora. Dá uma raspadinha, né? E fica o luxo do gorducho. E preparar essa calha aqui, sem vergonha, que eu quero que você lixe aqui pra dar uma massa aqui. Sim, senhor. A gente vai dar uma massa aqui com... Depois que vier lixado, vai vir com a massa e dando ela com o dedo assim, ó. Sim, senhor, patrão. Acertando a alzodinha. Beleza, primo. Depois que estiver pronto, pintado, aí pode pegar uma graxa e botar aqui. Uma graxinha, né? Você já sabe que tem graxa, não tem problema. É, não vai botar a mão. Não vai pegar ferrojo. Mas aquele camarada que vem pra olhar a Kombi, ele gosta de se pendurar aqui. É, gosta. Ele gosta de fazer um dedinho. Vai limpar na Kombi. Ixi, varia. Aí não pode, né, primo. Mas é bom botar uma graxinha aqui, entendeu? Vou colocar, vou colocar. Um óleozinho, aí o óleo, qualquer impurezazinho, o óleo já penetra. Não deixa enferrujar. Eu não sei se vai encaixar a escada. Ó, ó a mulher. Ah, encaixa. A escada já cortou, não cortou? Cortou um pedaço, mas não entrou ainda, primo. Eu vou até lá pegar ela agora. Ixi, Maria, primo. Viu, primo, trouxe que você vem aqui, essa mulher... É o mesmo problema agora. É o mesmo problema, primo. Foi lá pegar a escada. A mulher é isso aí, meu. Não vai, não. Ô, glória. Se não fizer a nome calça jeans à noite... Não, não, não. Faça pra ela, eu faço tudo. Tudo, meu amor. Foi lá buscar lá a escada. A escada, gente, na verdade, ela cabia na outra Kombi, né? E agora, como ela tem uma curvatura, ela não encaixa nessa Kombi aqui. Eu já cortei, já... Vou ter que... Ô, João, vou ter que refazer aquela cabeça lá. Não, mas aí a gente faz um suporte. Eu vou ter que cortar ela e soldado, aí dá. É porque ela tá com uma curvatura, meu amor. Mas tem que prender ela no teto já, com parafuso autobrocante. Eita, ó lá, ó. A escada, ela é um monte de coisa, principalmente pra limpar a placa solar, não é? É, lógico. Não, mas isso aqui, isso aqui tá ruim. Tá ruim, gente, ainda tá ruim. Isso aqui, só... Arruma. É só isso aqui. Tirar essa cantoneira, ou então deixar ela e soldar uma cantoneira. Tirar esse metalom e soldar uma cantoneira, que a cantoneira fininha vai encaixar na calha. Olha só. Já tem encaixa. Olha lá, não entra ainda, não. Não encaixa, gente. Aí, ó. Ao invés desse metalom, ao invés de ser uma cantoneira que tem ali do bagageiro. Ah, é verdade. Entendeu? Se você quiser tirar esse pedaço, você tira. Se não quiser, pode deixar um pedaço ainda. Então, o beiço da cantoneira vai encaixar aqui, tá? Agora, se eu sou você... Deixa fixo ou móvel? Não. Se eu fosse você, eu botava ela fixo, né? É, porque não vai ficar precisando mais, vou. Aqui, ó. Bagageiro. Tem que tirar esse metalom, tá? Tem que tirar, prima. Porque tá batendo aqui, ó. Isso. Então, você vai tirar esse metalom, vai botar duas borrachinhas aqui atrás. Vai fazer um... Bota um suportezinho. Uma orelha. E bota dois parafusinhos autobrocante aí. É isso mesmo. Entendeu? Você falou ou tá falado, prima? Tem que ter. E bota aqui nessa quina aqui, ó. Sim, prima. Porque essa quina aqui tem estrutura. Tem uma... Uma travessa. Uma coluna aí, né? Aí, quando você subir aqui, não vai ter problema. Ah, que ele não tá entrando aqui, ó. É, justamente. É porque tem que tirar esse metalom e botar uma cantoneira que tem ali. Pronto. O prima aí já tá mestre na solda. Ah, muito. Saiu profissional. Muito soldador. Ei. Então, vai cortar, meter aquela ferramenta nossa aí. Aquela emeliradeira com destino. Tira e bota a cantoneira. Aí, esse pedacinho aqui que vai descer já é o suficiente aqui. Aí, eu venho com a solda e ti. É, e ti. E aí, pronto. Só botar o suporte. Mas bota aqui. E aqui você tem condições de limpar a placa sua lá toda. Ah, isso aí, gente. Pronto. Resolvido. Livrar um galho e, de repente, tu vai entrar. Outro cara, um troço alto. Meteu um facão. Em qualquer coisa, né, cara? Tem uma escadinha bom. Porque o teto ficou alto, gente. Não, e outra coisa. Mais tarde, um tempo aí. Se você quiser fazer um deck em cima da placa, você faz. Olha? Na placa? É. Não, mas você arma ele quando você quiser. Deixeira. Deck desmontável. É o quê? Desmontável, né? É, deixeira. Você faz a estrutura todinha e fica ali. Nos tubos. Aí, ó. Vendo estrela. Porque à noite não tem sol. Então, você pode arrumar o deck. Pode arrumar o deck. Pode tomar um catafrão aí em cima. É, ele vem ali. Dura descer depois. Ele desenrola todinho. Já fica lá em cima, né? Já dorme em cima do deck. Não tem como descer mais. Quer coisa melhor? Ô, Glória. Eu quero, Luiz. Eu quero, gostei. Vamos sair quando daqui, amor? Hã? Vamos sair quando daqui. Na hora que Deus mandar. Se ligou na parada, né? Aham, liguei. Me liguei. Igual esse gancho aqui, eu não sei pra que você usou. Eu botava uma mesa aí. Julião, essa escada, ele fez três prateleiras pra inventar, sabe Deus o quê? Acho que ele ia vender alguma coisa nos lugares por aí. Pinturava um monte de coisa. Eu botei uma mesinha aí. Só a cantoneira aqui, já resolveu. Tira isso aqui, bota a cantoneira e já encaixou. Pronto. Certo? Justo gorducho. Pintou bonitinho, meteu uma graxa. Pô, depois daquela graxa, como você lavar o carro, o excesso dela, você vai tirar e deixa ela ali. Sim, senhor. Cara, tem que tratar, porque senão, ó. Isso aqui, na verdade, é por causa disso aqui, gente. Vou arrancar fora isso aqui, porque, ó. Enferrujo aqui. Enferrujo aqui. Vou arrancar fora, vou tratar. Não, tem tinta preta aí, cara. Vou tratar, vou lixar, vou tratar. Você entendeu? Antes de botar, bota uma borrachinha e bota uma graxa embaixo da borracha. Deixa a graxa sair aqui, meu irmão. Sim, senhor. Depois você tira essa, mas a graxa tá ali. Tá bom. O senhor falou, tá falado. A única coisa que vai cuidar do carro é tratar isso aí, cara. É, eu sei que... Eu sei, olha. Eu quase caí aqui, ó. Era que me deu um totoque quase que dentro da piscina, gente. Será que tu vai embora dessa piscina? Tá pronta já, não? Eu preciso nadar nessa piscina. Oxi, mano. Preciso tirar todo o pó, é sujeiro na piscina. Vai na piscina. Ô, glória. Olha aí, a bicha é grande, hein. Vou ter que entrar de boinha aqui, viu, gente. Porque senão eu vou morrer afogado. O primo aqui ainda tem um tetinho aqui. Não vai botar o step, eu logo que não vai botar. Não, não vou botar o step aqui. Vai deixar assim, dá pra fazer um desenho legal aí e tal. Vou escrever títico. Eu tô sabendo que eu tô com vontade de fazer um... Te amo, Érica. Vou escrever ali em cima. Fazer um rabo ímã. Não, mas a cauda de sereira vai ser pra próxima oportunidade, né? Né, meu amor? Não vai dar agora. Agora não vai dar, né? É. O caixa zerou, não dá nada. O caixa não condiz. Agora vamos terminar o que é importante. A prioridade. Depois a gente coloca a cauda, coloca o que quiser lá. É, qualquer coisa eu penduro a minha mesmo ali. Primo! Ainda tem ela, não? Tem, primo. Tecido. Ah, tem tecido. Tem tecido. Tem caldo de suco, tem fibra. Essa mulher é uma sereia. É uma sereia mesmo. É, lasqueira. Vamos continuar aqui, gente. Vamos lá. Primo tá com a vida ganha. Já tá. Tá lá já. Lá a combona dele já tá quase pronta. Pô, e tem gente aí... Vamos ali. Oi. Tá querendo fazer o toldinho também, né, cara? Fazer o toldo. Sim, fazer o toldo. Veja aí, meu comentando. Vou fazer o toldo. Mas, gente, olha aí. Esse toldo é muito bom, viu? Olha lá o passo a passo mais ou menos lá. Vou deixar o card aqui, gente. E se vocês quiserem, eu vou fazer pra aquela próxima combinação ali, vou fazer um toldo. Se vocês quiserem, eu filmo tudinho, passo a passo pra vocês fazerem, não tá gastando muito dinheiro. Exatamente. E é um toldinho bacana, virou, fechou, botou a bolsinha, fechou, né? Prático, bonito e funcional. E você mesmo pode fazer praticamente tudo, quase. Exatamente. É muito fácil. Hoje foi bom, porque nós pegamos uns ventos aqui, que eu juro, eu falei, eu vou ficar sem meu toldo, porque eu tô com ciúme dele, não sabe disso. E os ventos foi fortes e ele resistiu. Já tá pronto. É o toldo bom, gente. Quase um mês e meio, mais ou menos. É, exatamente. Porque tem que botar só uma bolsa pra ele não... Pra não voar, pra não sair voando, gente. Mas aí, ó. Amarra isso aqui, ó. Até a água, se ele acumular, ele ainda fica mais esticado que isso. Exatamente. Aqui, se você der uma pressão aqui... Regula ali em cima, o toldinho. Tá pulando já. Tá pulando, tá pulando. Até ali é o máximo. Não, mas você tem que apertar mais aqui. É. É isso aí, gente. É isso aí. Todo muito bom. Parabéns pelo todo. Foi um presentaço. E é show de bola. Fazendo é porque tudo que vai se pagar pra montar uma compra é muito caro. Graça dinheiro. E não querendo viajar, não tem dinheiro. Tem que ser da economia. Tem que ser da economia. E você compra esse kitzinho na internet. Baratinho, 76 reais. A única coisa é que não vem o cano, mas na cidade vocês, vocês vão lá, medem o cano, levam a pecinha, compram o cano a medida que quer. E faz o toldo e fica massa. É, pô. Isso aí é tranquilo. É, exatamente. Show. Primo fez, deu um passo a passo aí. E nunca tinha feito, já fez uns quatro aí ou cinco. Ó, que maravilha. E nós fomos presenteados com esse maravilhoso toldo aqui, ó. Ó como é que ficou bonitão, ó. Hã? Tamanho perfeito pra nós. Bora trabalhar, malacabado? Bora acabar com essa bagaça pra nós viajar. Ô, glória. Uma ova depois. É isso aí, pessoal. Acabei de lichar a bagaça, né? Lixamos tudo. Agora vamos fazer o quê? Mais aquela mão de massa marota, né? Pra finalizar. Raspadinha, igual diz o Primo Rico. Bem fininha. Só pra tirar a imperfeição que ficou, né? Com os furinhos. Aí mais uma lixadinha. Aí eu acho que lixe. Eu não sei se ele vai querer passar massa de automotiva ali ou não. Depois eu tenho que pedir instrução pro profissional, né? Mas a princípio é isso. A próxima mão agora é de mais uma massa de resina. Com não sei o quê lá. Um pó, um talco lá que ele me emprestou. E vamos fazer isso. Bora, Bill. Pessoal, tô sentadinha ali anotando os abraços. Mas eu quero dar um recadinho pra galera. Seguinte. Pessoal, tem pessoas que acham que a gente tá deixando batido aí. Não tá dando abraço. Deixa eu explicar o negócio. No Instagram é real oficial tudo o que tá acontecendo agora aqui. Só que esse vídeo que você está vendo hoje foi gravado bem lá atrás. E tá indo pro ar lá na frente. Então a galera, por exemplo, que pediu abraço ontem no dia real de hoje. Vai chegar o delay lá. Vai chegar com delay, vai chegar com atraso. Então assim... Não é que tu pediu o abraço hoje que ele vai sair amanhã, no próximo vídeo. Não é assim que funciona, Luiz? Não é assim mesmo, pessoal. Porque demora um pouquinho pros vídeos irem pra internet. É claro que quem quer aquele abraço com uma emergência, por exemplo, um evento especial, né? Que nem a gente recebeu hoje, enfim. Aí eu falei que eu vou mandar lá no dia que ele pediu, porque é um aniversário, uma data especial. Aí a gente faz lá no Instagram, nos stores. Agora aqui no YouTube tem sempre esse atrasinho. Porque, né? Não tem como. Tá fazendo tudo isso, editando, postando, gravando. Gente do céu, pensa numa massa feroz. Porque é dura? Nossa Senhora. Porque ela seca rápida? Rápido. Tá, e agora você vai fazer isso aqui? É, bicho. É metendo massa de chão, é metendo massa de chão. Mas quantas vezes isso? Pai, isso até fica bom. Até fica bom, até tampar os buracos. Mas tem buraco? Mas é lógico que tem buraco. Aqui, se você menina ver aqui, ó. Esse aqui é um buraquinho, ó. É um defeito. Mas vem lá dentro? Lógico que não, mulher. Aqui é só o estético de calar. Ah, é só pra deixar ele alinhado. Pra deixar lisinho assim, igual tá aqui em rio. Aqui tá lisinho, aqui tem uns buraquinhos bem pequenininhos. Eu achei que já ia ter buraco e ia chover, Luiz. Não, morizona. As imperfeições, imperfeições que a gente corrige. Fala assim da minha diva. Que só um profissional como eu sabe arrumar. Minha diva. Outra coisa que eu... Deixa eu falar outra coisa aqui, gente. Pera aí, pera aí. Gente, quando a gente diz minha diva, minha escada, meu malacabado, enfim. Aqui, pelo menos aqui, na nossa realidade entre eu e Luiz, o que é dele é meu, o que é meu é dele. É que tudo é uma coisa só. Nós somos tão almas gêmeas. Acreditem ou não. Acreditem ou não. Isso aí fica a critério de vocês. E o meu é entre os dois. Quando a gente cita meu, o meu é nosso. E é assim que funciona. Então, assim... Meu é sempre dois. Fala, bonitão. Vem cá pegar. Vai que fala, né, amor? Vamos dar uma... Vamos acabar daquilo que é uma máquina. Então, minha gente, tira essa teoria de que a pessoa... Ele veio meio que um esporra esses dias. Ai, por que você fica lá falando só meu, meu, meu? Pô! É um jeito nosso, casal de ser. É normal, natural. É sem maldade. É sem hipocrisia. Sem falsidade. E assim somos. Entendeu, galera? Então, quando eu falo... Porque é um costume. Um costume. Ponto. E a gente... Assim, eu e ele, pronto. Minha diva, minha cadeira, meu banco, é nosso. Ah, tá errado na linguagem portuguesa. Eu ia falar uma coisa aqui, mas tá bom. Isso é uma bobagem, gente. Enfim, é uma bobagem desnecessária. Enfim, o que é meu é dele, o que é dele é meu. Enfim, é nosso. Mas sabe o que acontece? Tem muitos seguidores aqui que às vezes querem proteger ou eu ou a Erika. E aí acaba magoando a gente. Logicamente que não é por querer que a pessoa fala isso. A pessoa deve ter dó. Mas, gente, entenda uma coisa. Primeiro tem que saber como é o relacionamento. Alô, o que foi? O que você me chamou de novo aqui? O que foi? Ó, ó. Olha, olha, olha. É o Júlio agora. O Malacabado é tão requisitado, gente. O Malacabado é muito requisitado. Por causa da sombra. O Malacabado é muito requisitado, graças a Deus. Que bom. O nome mais ouvido aqui nesse terreno é O Malacabado. É. O Glória. O original. O original. O number one. É o quê? O number one. Forever. É, number one pra sempre, entendeu? Então deixa claro aqui, a respeito do meu. O meu Malacabado. É o original. O Malacabado é só um. É nosso, gente. É nosso. É nosso. Meus doguinho. Não é só meus doguinho, gente. Nossos doguinho. É nosso. É só uma maneira, uma expressão de dizer. Então, às vezes, as pessoas corrigem a gente até com meio assim, já querendo dar meio que o esporro, sabe? Esporro. Amor, faz aquela lista maravilhosa que tem hoje e a gente tem um abraço a Miguelão. Pronto. Tu um abraço a galera. Será que entendeu? Tem o delay. Então, quem pede hoje, neste vídeo de hoje, alguém vai pedir. Alguém vai pedir. Mas aí ele vai surgir lá na frente. Porque tem vídeos na frente. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu que faço as capas. Acho que tá com seis vídeos pra mim fazer capas. Seis na frente. Então, esse que nós estamos falando agora... Tem que esperar seis vezes na frente pra... Até porque você editar esse aqui, ainda tem outro na frente. É uma semana e dez dias. O Luiz tá com massa até na orelha, Luiz. Hum, caramba! Tira, amor, tira, 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 tira. Tá brincando, é piada, amor. Olha, tá entrando aqui, ó. Isso aqui não vai endurecer, não? Vai ficar durar a orelha? É, tinha que cair em outro lugar, né? Ó, Luiz! Não, não, não. Piada. Bora, bora. Para de falar besteira. Bora, bora. Bora trabalhar. Enquanto isso, a Lolinha tá aqui dentro da Kombi, gente. Oi, Lula. Oi, Lolinha. Soltei eles um pouquinho. Tá quente. Apesar que tá com ventilador e tudo mais aqui dentro da casinha. Mas não adianta. Eles querem ficar aqui perto da gente. Daqui a pouco vou ter que colocar eles de volta lá. Para os doguinhos da Ana vir para cá. Para eles ficarem soltos. Tcharam! A filha de uma mãe. É a de criança outra casa, que tá muito apertada aquela. Eu quero isso. A de criança daqui agora. Aquela lá é a casa. Aqui é o home. Aqui é a segunda casa. Olha, olha o que você faz, ó. É o home officer nosso. Aqui que a gente tá fazendo. O preparo das massas, de coisa, né? Porque vocês sabem, né? É sério mesmo que tá preparando aqui? Na privada. Que merda! Não vai ficar uma merda. Vai ficar bom. Calma, você acalme. A gente vai usando o que tem, gente. E hoje nós temos o quê? Essa maravilhosa tampa de privada. Para fazer o quê? A massa da diva. Você tá vendo como é que você tá deixando a minha bandana? Gente. A nossa bandana. Essa bandana aqui era quando eu cantava naquele grupo Hallstone. O que é, Luiz? Guns Hose. Aonde, Luiz? É porque eles usavam bandana na cabeça e acabei ficando de presente. Eu era baterista. Aonde, Luiz? Ai, Senhor. A Lula viu que tem o que você gritando e já veio ver aqui fazer vistoria, ó. Aniversário, gente. Tem aniversário, tem abraços. Aniversário? Tem coisa do Japão. Desabraços. Desabraços. Ah, ele tá agoniado com a lista de abraços, gente. Eu vou fazer isso agora. Eu tenho que atender os seguidores, gente. Eu vou fazer isso agora. Vai lá. Vai lá. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lula. Estou aqui há mais de quatro anos andando na Kombi, viajando com meus pais e eu amo. Né, filha? Muito tudo isso. Ô, Gróia. Ô, ô, ô. Que isso, Luiz? É a Lula. Até a Lula olhou pra trás e falou, o que que é isso? Lula doida. Chama o Malacabado. Como é que você faz, ô Marinha? Não. Aí o grito que você dá aí, que você faz quando você... Luizão! 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 Ó, a Lula vem ver aqui, ó. Aí, ó. A Lula vem ver o que que é. E ele fica lá do outro lado gritando, Luiz. Da máquina de solda é o tio lá. Depois de muito bate-boca... É isso aí, pessoal. Depois de ter lixado, passado uma segunda mão de massa, vamos para os abraços. E, ó, que monte de abraço que tem hoje. Folha pra tudo quanto é lado. É isso aí. Vambora, né? Vamos aproveitar aqui que deu um intervalo. A diva não tá aqui, né? Porque eu vou começar a fazer meus abraços, que ela vai ficar doida, né? E hoje tem abraço com gritinho. Ah, tem. Ô, Glória. Vamos lá, gente. Vamos começar pro Luberto. O Luberto falou assim, ô, Luiz, eu tenho cadeira cativa aqui nesse canal. A gente assiste todos os vídeos, todo santo dia. Amamos vocês. Me manda um abraço. Ô, Luberto. Obrigado, amigão. O Luberto, realmente, todo dia tá aqui. Todo dia tá comentando, acompanhando a gente. Já faz um bom tempo. Obrigado pelo carinho, amigão. Forte abraço pra você aí, família, esposa. E continue aí na cadeira cativa, viu? Tem muita coisa boa vindo por aí. Ivanil e Claudete. Ivanil. Ivanil, ó, animal. Sabe ler, não. Fugiu da escola, baragabada. É Ivanil e Claudete de Santana Vargem. Santana de Santana Vargem, Minas Gerais. Assiste pela TV e amo e acompanha o canal. É, gente boa, né? Só o mineiro também, em peso. Muito obrigado, Ivanil e Claudete. Pelo carinho, companheiros. Luiz e Maria, de Presidente Prudente de São Paulo. Ó, o coração do Brasil. É, os paulistas também, tá aqui acompanhando a Diva Viajante. Muito obrigado, Luiz e Maria, de Presidente Prudente. Presidente Prudente é coladinho ali, dentro do estado do Paraná ali, né? Conheço bem Prudente. Já fui muito nessa cidade aí. Grande beijo, casal. Rosa Lúcia Zanoni. Amou a sandália pra Yana e quer o abraço da Diva. A Diva não tá aqui agora, amigo. Vai ser do Divo, viu? Ela vai te mandar outro dia. A Diva está ausente, mas eu, por ela, mando meu abraço pra você. Obrigado, Rosa Lúcia. A Rosa Lúcia também é uma querida. Faz tempo que ela tá nos acompanhando aqui. Obrigado. Agora é de outro lado do mundo. Japão. Arigato. Diana Kawasaki. Eu não sei falar no japonês não, viu, Diana? Desculpa aí se eu errei o teu nome. O sobrenome, melhor dizendo, né? Kazawaki. Kawasaki. Deve ser isso. Do Japão. Ela falou que vai tirar umas férias com o netinho dela. Ela ia viajar ali, perto de umas ilhas ali, que fica a próxima Rússia. Cuidado, hein, miga? As bombas estão comendo essa região aí. Cuidado aí, minha amiga. O putz, ele tá meio doido, hein? Cuidado, mas tudo bem. Abraço, Diana. Também é nosso seguidor aqui, lá do Japão. Obrigado. Elmo e Verônica, de Lucena, Paraíba. Nossa querida Paraíba. Também é, assim, seguidor nosso. Tá sempre aqui, juntinho com a gente. Obrigado, Elmo e Verônica. Vamos lá. Eita. A Tule. A Tule é uma querida. A Tule é lá de Floripa, Santa Catarina. Ela tem dois dogs também. A Lindas Moama e Maui. E ela também acompanha a gente sempre aqui. Obrigado, querida. Sempre também tá nos apoiando. Faz muito tempo que ela acompanha a gente. A Tula Menete. Mãe dos dogs lindos. Moana e Maui. Lá de Floripa, Santa Catarina. O estado bonito é o estado de Santa Catarina, né? Saudades de Santa Catarina. Beijo pra todo mundo aí do estado de Santa Catarina. Abnel de Cocalzinho, Goiás. Diz que já é fã do canal. Oh, Ab... Abiel não, é Abimael. Eita, lasqueira. Essa letra não é minha, da diva? É uma letra de professora? E eu tenho uma letra de médico. Então a gente estranha quando você pega uma letra de outra pessoa, né? Então Abimael de Cocalzinho, Goiás. E estadinho também que eu tenho a vontade de conhecer. É o tal do Goiás, gente. Tem uns estados assim que eu sou louco. Isso é verdade. Não é piada nem nem xaveco, não. Uns estados que eu morro de vontade de conhecer. Goiás, Minas Gerais. Que eu não conheço. Nunca passei nesses estados. Não conheço mesmo, sabe? Pará. Eu vou conhecer um dia, se Deus quiser. Abraço grande. Beijo, Abimael. Fábio Bonetti. Ele é de Limeira, São Paulo. Quer ter aula de solda. Está montando um MH Sprinter. Com quem você quer ter aula de solda, Malacabar? Você sabe que eu não soldo nada, que eu não sei nada, Malacabar. Está zoando, né? Está me zoando. Abraço aí, Fábio. Grande abraço e sucesso na montagem do teu micro-ônibus. Micro-ônibus não, né? Uma Sprinter. Que é quase um micro-ônibus. Forte abraço. São Paulo, lá de Limeira. Rolê de Bug. Está pertinho de nós aqui. A 100 km, a pena. Lá de Fortaleza. É fã do canal. É bugueiro. Passeias com os turistas. Mostras praia. Ô, gurisão. Só não deixou o nome dele aqui, né? A página dele é Rolê de Bug. Forte abraço, amigo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Daniel Varinga. Santarém em Pará. Olha o Parazão aqui, ó. Quer receber nós na casa dele. Regar a amizade e nos dar presente. E aí, Daniel, velho. Então chegaram em Pará, hein, Daniel? A enche o crofinho aí, Malacabado. Grande abraço, Daniel. Obrigado pelo carinho, amigão. Ana Lúcia e Pinheiros, de Manaus, também. Olha que maravilha. Tem motorhome, chama Miss Lara. Ô, amigão. Ana Lúcia e Pinheiros. Forte abraço, amigos. Obrigado pelo carinho, tá? Tá acompanhando aqui o Malacabado e a diva. E já tá na estrada. Já tem uma experiência aí de motorhome. Qualquer dia a gente se encontra pra regar a amizade. Ana Eimineli. 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 Eita, uns nomes, rapaz. Ô, nomes diferentes que aparecem aqui. Até o meu cérebro processar o nome da pessoa. É, vai ficar dando aquele tranco. Falando, não, tá errado, Malacabado. Lê direito. Tá errado, lê direito. Emilene. Nome diferente. Nunca vi um nome desse. Três coroas. Minas Gerais. Ô, glória. Obrigado, Ana e Emilene. Forte abraço, queridas. Francisco Moura. Gaúcho de Vila São João Torres. São Paulo. Rio Grande do Sul. Mas bate. É outro estado também que eu já conheço. Igual já falei pra vocês. Só de passagem correndo. Mas eu quero ir lá. Morder um pedaço de carne em cada esquina. Porque lá no estado do Rio Grande do Sul. É assim. É a fumaceira comendo. Não é poluição, gente. É o gaúcho fazendo churrasco. Por isso você vê aquele tempo. Tá tudo nublado. É a fumaça da churrasqueira bombando. E se em breve, graças a Deus, se Deus quiser. Vamos estar aí no Rio Grande do Sul. Roendo um pedaço de osso da costela. Forte abraço, meu amigo. Francisco Moura. Ai, tá escrito aqui. A diva lembrou bem, né? 20 de setembro passado. Já passou? Foi o dia do gaúcho. Um abraço pra todos os gaúchos aí. Que a gente ama essa tradição de paixão. Gilson e Jéssica. Gadioli. Eita, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Um abraço, Gilson e Jéssica. Gadioli. Outro estado também que é um espetáculo, né? Show de lapelota. Maria Luíza Santana. Santana da Bahia. Maria Luíza, ela mora em Santana da Bahia. Abraço, querida. Gente, hoje o couro tá comendo aqui, viu? Muitos abraços. Vamos lá, continuando aqui. Vamos virar pra cá a página. Já falei. Lá, 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 lá. Ai, 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 ai. Me perdi aqui, gente. Eu acho que... É tanta página que a Diba escreveu. Ah, me achei. Me achei. Me achei, me achei. Lá, lá, lá. Passei pra cá. Aqui, ó. Vira aqui. Daniel Almendra. Daniel Almendra. Diferente, hein, Daniel? Deve ser assim, ó. Daniel Almendra e Karina. Grande abraço pro Daniel. Almendra e Karina. Não falou o estado nem a cidade, mas grande beijo pra vocês. Essa pessoa, que eu vou citar na sequência, faz tempo que ela segue nós. Ela comenta em todos os vídeos. Ela maratona. A bicha é porrita. Alessandra Rubia. Tá todo santo dia aqui, gente. Todo santo dia. O Digo não tem vídeo, ela vai no outro vídeo. Um vídeo de bapavéio. Ela vai manotorando, vai escrevendo, vai falando, vai dando a opinião dela. Parceras. Obrigado, Alessandra. Grande beijo, querida. Rosa Placa. Rosa Placa? Deve ser esse nome mesmo, né? Rosa Placa Lençóis Paulistas São Paulo. Grande beijo, Rosa. Ela está montando um MH. Se inspiram em nós. Quero nos encontrar pela estrada. Vai encontrar, amiga. Vai encontrar, vai regar amizade. Pode montar o teu motorhome aí. Sem medo de ser feliz. É show. Quem está querendo montar ou quem está montando, monta com força. Não tenha medo que vai dar certo. É gostosa essa vida. Essa vida é libertadora. Vale muito a pena viver. Beleza? E um dia nós vamos encontrar na estrada e regar amizade, com certeza. Esse grito, gente, foi porque é o seguinte. Dia 24, passado, claro, né? De setembro. Fez aniversário o Gustavo, filho do Virgulino. O Virgulino é um caba. Olha, ele manda o WhatsApp. Ele escreve no Instagram. Ele vai para o YouTube. É um fã apaixonado. Ele quer regar amizade de todo jeito com a gente um dia, na estrada também. E ele falou, mano acabado. Dia 24, aniversário do Gustavo, meu filho. E da Angélica, minha esposa. E ele quer abraço com um gritinho. De parabéns. Aí, berrei primeiro. E um feliz aniversário aí, para a esposa do Virgulino. Né? Que é... Deixa eu botar o óculos aqui. A Angélica. Hã? O aniversário é do filho, não é da esposa. E a esposa, o que é? É para dar um abraço. Ah, ela está berrando lá de fora, porque o aniversário é só do filho. A esposa só quer um abraço. Então, feliz aniversário do Gustavo. Um abraço para o Virgulino. Um abraço para a Angélica. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. E obrigado pelas mensagens positivas. Que você sempre está mandando para a gente aqui, né? No YouTube. Manda lá no Instagram da Erika. Manda áudio, a gente conversa. Ele rasga e elogia pela gente. Fala, você não tem igual. Igual vocês não existe. Obrigado, amigão. Você é muito generoso nas palavras. Forte abraço. Vamos lá. Se tem mais, se tem mais, acabou. Vamos ver aqui. Tudo bem. É isso aí, gente. É isso aí. Dados abraços para os meus queridos seguimores, que eu amo tanto de paixão. A gente sempre fica muito feliz quando as pessoas pedem abraço, quando mandam mensagem. Ô, amor. Oi. E como é que eu não mando aquela mulher lá que mandou mensagem para você? Quem? É essa aí. É essa agora que mandou mensagem? Maria Luísa. Maria Luísa. Está escrito aí, Luísa. Está escrito, mas eu quero falar da Maria Luísa de novo. Maria Luísa também, né? A Malu. A Malu. Não, a Malu é de Fralipa. Não, mas é a Maria Luísa de Bahia. Bahia. Maria Luísa da Bahia. Da Bahia. A Maria Luísa, ela é tipo seguidora protetora. É, ela é protetora. Ela manda mensagem. Ela tem uma aura muito boa. Ela fica ali sempre mandando mensagens positivas. É uma queridona. Faz tempo que ela segue a gente. Sempre aquele apoio. Sabe aquele apoio que a gente precisa? Geralmente a gente precisa daquele apoio, né? Daquela palavra. De conforto. Daquela palavra. Vai em frente, malacabado. Está tudo certo. Vai em frente. Diva. Obrigado, querido. Obrigado de coração. A gente recebeu muita mensagem. Recebe muita mensagem diariamente. Seja no Instagram. Seja pelo WhatsApp. E a gente ficou muito feliz esse dia, né? Como a Erika já citou agora atrás aí. Das pessoas que mandam mensagem falando que a gente leva alegria para essas pessoas. Que a gente tira essas pessoas da depressão. Que a gente faz o dia dessas pessoas ser mais leve. Ser mais alegre. E a gente fica felizíssimo com essa informação. E a gente faz de coração, gente. A gente nem imagina o quanto que a gente atinge as pessoas. E o quanto a gente é importante, às vezes, na vida da pessoa para levar alegria. Para levar um sorriso no rosto da pessoa, né? Com esse nosso jeito simples. Com esse nosso jeito alegre. E quando a pessoa escreve ou manda mensagem falando Oh! Me acabei de rir. Estou rindo até 2024, 2025. O malacabado é assim. A gente fica feliz. A gente fica feliz, gente. Obrigado de coração. E gratidão sempre. Sempre, sempre, sempre. A gente faz tudo o que a gente faz aqui no YouTube, no canal. É do coração para vocês. Tá bom? Bom! Por hoje, infelizmente, é só. Fica com Deus. Grande beijo no coração. E até amanhã. Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.